Eu tava dando eco, velho. Então, acho que ele tá dando eco porque o Windows 10 atualizou aqui e o meu microfone, ele não tá sendo reconhecido mais. Tá usando o microfone do notebook, velho. Ah, foi isso mesmo que tava ruim? É, tá zoado, tá zoado demais. Aí eu quero ver se eu dou um jeito de misturar. O que é o Linguês? A cena da El Patron, vamo lá? Lá é pra tu ir, velho. Mas bem que tá longe, bem que tá longe. Lá morando de medroso, Fabiano, você tá morando num lugar fora do seu país, velho. Já tá com medo? Não, vambora. Tá longe, velho. Vamo tentando chegar lá. pra caralho, vai de fincão sem abrir o paraquedas até o fim, ai a gente vai tentando chegar lá. Muito longe, velho. Tá longe pra boné, velho. Vai cair antes, hein? Olha, tem um valente acompanhando isso aqui nas acidentes paraquedas. Não é a sombra não, né? Nossa, tem uma galera aqui. Não, onde o Marquinhos tá caindo que não foi o combinado, tem uma galera. Nossa, me fudi, velho. Me fudi nada, chupa, olha o que eu vou fazer. Eu acho que derrou o time. Pega um carro e vai subindo. É isso que eu tô fazendo. Sai correndo inverso aí, Marquinhos. Vai pro topo, tem uma cidadezinha. Ó, tem uma cidadezinha. Tá do lado aí que um avião caiu. Não, vai pra amarelo, vai pra amarelo, vai pra amarelo. Só caia um carro e caia um amarelo. Tá faltando falar um cara. Bati o carro. Mano, vocês já viram isso aqui? Eu tô vendo que aqui tem um bateu no carro. Tinha um bateu no carro. Tinha um bateu no carro e caiu um avião em cima, tá? Fala, Cueco Hiuru. Beleza, mano. Olha aí a presença. Tá a hora, velho. Aonde? E ó, a bolota, ó. Puta, a gente fosse um carro quebrado, velho. Fudeu. Nossa, nossa, vai pra amarelo, vai pra amarelo, vai pra amarelo. Vai pra amarelo, o luteia e a gente já vem pra safe, velho. Tá pertinho, tá pertinho. Olha aqui. Olha aqui. Toca a música. Toca a música, do fuck, suspoca. Fala, Lauritos. Fala, Lauritos. Nossa, que esverda. Você não viu o que o Boba fez, cara? O Boba, ele conseguiu Ficar com o carro no morro A ponto de bater no bico de uma árvore E o carro girar, velho Caralho, aí sim Cara, mas tem essa nenhuma Não pegou nenhum, meu troço Não, você não sabe que, mano Essa camisa aqui, eu correndo em The Dest Parece muito o clipe da Whitney Houston, velho Eu tô muito bichão, velho Nossa, não, tá Você tá feio, né Não, tá passeando É tiro, isso? É tiro? Tá ficando Tá ficando Tá ficando Ah, tá chegando aí de cá Tô ficando Olha a casa do Pablo Escobar Cara, eu entro aqui e devia tocar Peraí que vai ter os hipopóticos Ainda aqui Que porra, tá parecendo o Yakuza falando Falando inglês Olha o Gugu, Gugu Tá misturando com chinês Ô, tá dando tempo Ô, Rudi, entrou um cara lá Na live lá chamado Gugu, velho Como é que você fala? Ô, você sabia que essa música foi feita pelo cara do Los Hermanos, velho? Foi feita por encomenda pro seriado, velho? É verdade Esse tecido disso Esse cara é bom Essa música é muito boa, velho Porra, ele, cara Foi o Amarante, né? Sim Acho que foi ele Acho que é o Rodrigo Amarante Esse cara é foda demais, cara Ô Tá o chapéu Porque ele é muito bom em música, velho É... É... Só vergonha do Lugo É, foi ele que ele sai correndo, velho É, como todos eles que fizeram a música Não precisam nem cuspir no cara É... Aquele negócio, né? Ganharam dinheiro com essa música, né? Pra achar ruim depois É, não é bem Não, mas o senhor não foi o que vim ter, não Já vi várias gente falando Que eles não gostam muito, não De falar de senhor É, aqui, mano É tipo o artista Que não curte fã, tá ligado? Fã? Tipo o artista, é O cara fica famoso Ganha dinheiro com os fãs E depois, na, não Tá dando direta pra mim, Fabiano? Não, não Não, porque você nem é famoso E nem tem fãs Ô, Marquinhos Oi Cadê seu carro, galera? Nossa, que bosta, velho Ela não tá longe, velho Uma arma Meu Deus do céu Ô, Gugu Mas eu não falei nada, velho Foi o cara que falou, velho Ele completou a própria piada dele Ele quem? Ô, Gugu tá falando aqui na live Que eu peguei pesado Olha o carro, olha o carro É o meu carro Ah, tira, tira no arquinho Atira no arquinho Atira no arquinho Quem completou a piada, ô, Fã? Não Quem fez a piada foi você mesmo Não foi uma indireta pra você Aí o cara tá falando que eu peguei pesado Elite Trelele O cara falou assim, ó O Rude é um cara que não curte os fãs dele, né? Por que você diz isso? Por que você tá dizendo isso, velho? O Rude curte os fãs dele sim, ó Aqui a gente tá jogando com o Rude Só porque a gente ia fã dele Mas olha só Alguém quer uma M4? Eu quero, pelo amor de Deus Eu quero M4 Eu troco por uma M16 Eu não tenho nada Eu quero ela Caralho, Fã É gostão, hein, Fã Não Eu troco por uma M16 Cara, eu tô me dando uma 4X e uma 4X reserva aqui Ah, eu quero uma 4X Eu quero tudo Eu vou te dando Deixa eu ver se tem Zero a 1 Ó 5 2x 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 3x 2x 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 3x 2x 3x 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 4x 3x 5x 5x 6x 7x 4x Volta, Borgo Eu não sei onde eu deixei o carro, velho Acho que tá pra cá, pra lá, 150 Pô, Pazão Ai que, ô, o Ruth catou o meu bug Não, esse é o bug, esse é o meu, não vem, não Tô louco Você não tava de carro, você tava de caminhonete, você não tava de bug Eu tava com os dois, tá aí atrás, o Borgo tá indo a minha caminhonete Ai, você é foda Cara, eu sou o maior traficante do carro Você roubou meu carro, onde você pôs a caminhonete, velho, eu não sei Tá atrás da casa ali O Borgo é viu Ah, beleza Eu não tenho carro Ixi, fodeu Nossa Capotado Valeu Você machucou mais que eu, por quê? Pô, porque eu bati a testa no fonte Eu não tenho carro, não tenho teto Estou com boga, porque ele gosta Quando eu rá, 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 o meu gibago Aleatório Gibago, gibago Puta, cara Ó, vamos ali, vamos ali, vamos rezar ali Melhor coisa do Google Gibago De onde eu conheço o Rude Cara, eu conheço o Rude Sei lá, faz uns Quinze anos Na praia Passar um ano novo É um domínio que o Rude tinha casa Tem vida aqui, peraí, peraí Tem vida Muita vida Oi, Marquinhos O que foi? Olha o que eu fiz com o carro, velho Ah, não, de novo não Tem fé Olha aí Tô pegando a vida Eu preciso tirar uma foto disso, velho Não, vem Marquinhos Essas coisas não podem ter Olha o carro andando Rude, aí, ó O Google mandou pra você aí, ó Você tá insuportável Hoje só porque seu time ganhou Tá 100% ainda Cadê? Olha aí pra direita Pro outro lado, pro outro lado Aqui, ó Aqui, olha pra mim Olha aqui, ó Ah, ô Rui Que pariu, velho Ó, tem outra foto X aqui Alguém quer? Tirei print já Nossa, velho Ó, velho Ó, tiro, tiro, velho Tem tiro pra esquerda aqui Lá em cima, ó Vai lá, pô Tem não, pô Tem sim, mano Então tirou lá em cima, ó 75, ó Vamos andar, gente Vamos andar Vamos lá pra Toma, aqui é bem o meio do mapa lá Vamos? Vambora, fã Vai, vai contornando, hein Não, mas cadê os caras? Não adianta a gente sozinha Vai complicado Ó, a bola azul tá fechando de novo, hein Vocês tem carro? Ah, nosso carro ficou lá pra trás Nosso carro ficou lá pra trás Ó, tem carro atrás, tem carro atrás, tem carro atrás, tem carro atrás, bom, atrás, atrás Dois, dois carros Vai te balançar esses cuzão, hein Vamos correr, vamos correr Quem que atirou? Fui eu Ó, tem mais um carro vindo Tem três carros Na rodovia ali Vira na rodovia e mata o cara, ó Separa aqui, hein Olha os caras lá na frente Olha lá no caminhonete Fica com medo, cara com medo Olha o Madruga Chegou cedo, Madruga Cara, é PC, velho É PC Tá, você vê aí os botãozinhos do... Do... Do Xbox Eu não tô com o controle de Xbox ligado Que daí ele ativa a configuração Mas eu não consigo jogar Com o controle, não O que a gente faz aqui, Bob É o que a galera tem Tem muito respeito pra quem joga É o que é ideal pra gente É zoar, entendeu? Se ganhar, ganhou, meu irmão Não, como assim zoar? Tô jogando sério É porque se eu depender da minha vida Pra ser feliz Pra desse jogo, eu tô fudido Só pra... Ah, achei que tu pensava no competitivo, ó, Marcos Ó, como assim, mano Eu tô treinando aqui com vocês Pra ele competitivo com vocês Ó a decepção, Marquinhos Tava mó... Ih, tá uns 0kg ainda, velho Acabou de começar a me encontrar ninguém Aí, Fábio, você tá conversando com o que, né? Com o Gugu, velho O cara tá na live ali Tô respondendo o cara na live Tô respondendo o cara na live Uh, olha aí Desculpa aí, meu irmão O cara bombando aí, ó Pelo fazão Ô, Rúdio, o Gugu falou aqui que você só tá... Tinha um cara lá pra dar Tá, Carlos, tá insuportável Porque o seu time ganhou e tá 100% no campeonato Não, o Gugu Seu time deu show, hein Pesadinha de Deus É, eu acho que os caras pararam nessa cidade aqui Quer ir tentar pegar eles lá? Qual cidade? Essa aqui da frente aqui, ó 265 Pra ver se tá na bola É pecado essa cidade aqui? Pecado? Acho que é, tá na bola Fazão, quando eu tinha um cara Eu acho que vindo pra essa direção Que se morra aqui Foi W Eu vi só um cara Não, viu se tinha mais gente Gente, tá muito Power Ranger Sabe quando eles morfavam no deserto? Cada um é uma corzinha Pelo menos eu sou verde Quero melhor Ranger Só pra falar Qual Ranger tu é, Marquinhos? Tô verde Ah, tá o que? Tocava na flauta, né? Peso Você morfava na flauta? Aí eu borba, né? Eu tocava na flauta Ah, meu, velho Sai de vermelho, sai de vermelho Sai de vermelho, cara Ah, esse mês não vai dar Meu Power Ranger verde Ele tocava uma flauta Eu tinha uma espada Que era uma flauta Que ele tocava E chamava o zorde dele O mega zorde Cara do Marquinhos Tô no cinema, mano Não Vi filme em casa mesmo A galera Quem que você deixou no modo avião? Pra carregar o celular Eu esqueci Pô, falando nisso Comprei aquele fone da Apple Que coisa maravilhosa, velho Qual que você tá falando? Aquele Ah, o YouTube? É Ouvir falar, cara Que coisa linda, velho Mano, é ridículo Você abre a caixinha E ele já puga na hora No celular É, é alemão, né Tô viajando sempre Muito bom É só o iPhone ainda Acabou, certeza Você gostou de trocar? Foi bom? A casa ali da frente Tá com a porta aberta O segundo andar A casa de papel? Já passaram por aqui Papel? Papel? É bom essa série, velho Eu... É bom o celular Um Samsung J7 Não é nem o top, né? Mas o celular é bom, cara Só que ele dá mais Pau louco do que o iPhone Mas o celular você pode fazer um monte de coisa Forte, então Dá de pena Peguei um A5 aqui, né? Samsung A5 Tá bom também Eu fiz só o plano E os caras me deram o celular A diferença não é? Vocês tão vendo esse tiro aí? Toma Onde é que está essa próxima zona? Toma um paixão não, hein Fechou já, bola? Ainda não, tá chegando Cara, esse tiro tá 205 por aí Vamos ver onde eu vou pegar o pão aqui Então eu não sei por que a gente tá parado aqui Eu não entendi até agora É, eu achei que vocês estavam esperando Esse tiro é vocês? Espera Espera aí, espera aí Que a bola vai fechar Espera aí Vamos ver onde vai Espera aí É aqui embaixo o tiro Nossa, tamo dentro É nóis O cara tá no galpão aqui O cara tá no galpão aqui Cola aqui Mas não, mas você tá aí sozinho Recua um pouco, caramba Toma a faixa, toma a faixa Tamo chegando Tem uma casa aqui na frente Acho que o cara tá aqui nessa casa Ele não viu a gente Ah, ele tá metendo o tiro lá Para a esquerda Me acertou, me acertou Casa? Lindo, você me acertou, tá? Perguntei da casa? É, acho que é da casa Acho que é da casa Não ouvi de onde Eu vim ter granada pra meter na janela lá Não tem Qual janela? Faz o esquema de Pega na Tem que tomar a vida aqui Mas faz o esquema de apertar a R Pra tirar o pin Opa! Pega esse tiro na cabeça, cuzão Tô louco, calma Matei, matei Matei, matei, matei Acho que ele tava solo Acho que ele tava solo Caiu direto? Caiu direto Que bala, velho Pra M14 Tem M16, M16A4 Tem bala, né? Tem bala aí? Não, velho Tem bala, ele pegou as balas Tem quantas balas a hoje? Quem que tem bala de M4 aí? Eu tenho, eu tenho Tem uma patxia aqui, hein? E aí Cadê você, Badinho? Tá aqui E aí, quanto você é um desfalcaco? Tá bom, tá bom Valeu Ó, tem cara vindo Tem cara vindo Tem cara vindo Tem cara vindo Dois Trouxe Trouxe Fala pra enjeitar Trouxe atrás da pedra Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e cinco Atrás da pedra Trinta e cinco Tem um cara do lado de Flávio Gó Galpão, eu vi a arma dele passar pela É, até aqui Tá Caralho, o caderno vira pra mim Onde ele tá, tá vendo? Mas ainda tem time Morreu, morreu no galpão O resto não sei onde estão os outros Eu que joguei a granada Os cara devem estar atrás do galpão Não, era um cara Eles devem ter descer do morro É um cara atrás do galpão, né? Eu matei dois Alguém matou mais gente? Não, caiu dois só E ele não caiu direto Ó, passou, passou Tá atrás do galpão Indo pra direita Direita? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Foi pra esquerda, foi pra esquerda Cai, cai, cai Mata ele Finaliza esse me enreal Onde ele tá? Onde ele tá? Tá na minha frente Tá na minha frente Morreu, morreu Tá, mas ele não caiu direto Não caiu direto Vem me enralar, vem me enralar Vem me enralar Tá, cadê o cara? Cadê o cara? O cara caiu direto Não caiu, não caiu Ele deitou Se tiver kit aí Eu revivi Vem comigo aqui Vem comigo aqui Ó, entra nessa porta aqui Vira pra esquerda E eu viro pra direita Vai Vai Quando você já Liguei Caralho, daí vocês Fala pra caramba Fala que eu preciso Zero Qual que você precisa? Qual que é aqui? 56? É a da M16 e da M4 É aqui 5.56 Ó, tamo fora da bola Só pra avisar 6.56 Tá faltando Fora da bola Tem muita gente Viva ainda Com o espaço pequeno Do mapa Bora galera Vambora 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 Lutearam todos os corpos Vambora 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 Ó, vim valendo Eu tô olhando pra frente Aqui Aqui é certo O cara querer Atirar e nós Sai de vengança Vambora Quer ir a fé Rui, não Quer ir Rui, não Quer ir A melhor fé, cara Acho que agora é melhor a fé É, agora é muito pouco espaço Guarman Dá tempo, cara A bola não vai fechar Vou chamar muita atenção Olha lá Um cara ali A esquerda Um cara deitado Que direção Rui, dia Ele tá aqui Que número Ele tá Deitado A bola A 1,60 A bola vai fechar, cara Vamos entrar na bola Boa Carro, carro vindo Vindo É um carro vindo A 2,35 Dois carros Caramba, o cara acertou um tiro bonito Ele tá com sniper e mira Na boa Aonde tá o cara A esquerda 200 SW Galera desceu 4 Estão vindo pra cá Bora, 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 bora Entra, entra a bola Entra, entra a bola Entra a bola Entra a bola E vai pra esquerda Pascazinho Caralho Não matei o cara Vai tomar Entra a bola Vamos ir O C tá Pegar negativo aí Porque tem um cara lá no morro Pode Pegar nós Tem 4 caras lá A bola Tá boa lá Caralho, cara Que vacilo Que legal Cuidado que tem um time esquerdo Roda o berico Roda o berico Cadê vocês? Vem, galera Vamos Calma aí Tô 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 Realando Eu também Fiquei em recuperar Aqui Nossa, vai ficar em campo aberto Agora Aquele cara Se você matou, Borbio? Não Não matei Não matei Ele E ele parece que tá sozinho Olha os cara Ó, tem, 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 tem uma squad SE Vamos entrar pra bola de novo Mano, mas tem, tem, tem uma squad na nossa esquerda aí, velho Os caras vão matar a gente É, a gente não vai conseguir passar sem, sem impacto Meu, a gente tem que ir, cara Ou é a bola ou os caras Eles estão onde? Eles estão à nossa esquerda aqui Vamos jogar qualquer coisa aqui Vamos jogar qualquer coisa aqui na nossa Boa, galera, é isso? Cara, o negócio é pegar a safe e já ficar olhando em direção a eles Ó, aqui a gente tem negativo Vou ativar aqui, ó Olha lá esse, tá atravessando a rua, atravessando a rua É ativado O cara tomou tiro, hein? Tomou, tomou, achou os três, cheio Essa aí, ó Trocação com ele Parece que matá-lo A costa aqui, hein? Aqui, cuidado nas costas aí Cara, tem muita gente que vem com uma bolinha desse tamanho, velho Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui Pô, eu acertei o tiro dele também A Madruga não caiu, mano Ó, o cara correu lá na frente, velho Aham, na esquerda, em SE Ele tá indo pro Fechou a bola de novo, mano Aqui atrás não vem manilhinho, né? É, aquele golpão ali em 100, ali vai ter cara Ela não vai fechar pra lá Só podia estar no azul já A gente tá perto aqui Eu vi um cara indo aqui Eu vi um cara voltando Olha lá o cara ali, o cara ali, barbão O cara voltou ali Acertei um tiro Ó, coitão, você tem que dar a SE Cara, tem seis caras além de nós O cara tem um duo e quatro negros A gente tá mais perto aqui da SE Eu tô na SE Fala o número agora, hein, galera Pra direção, hein 160, 160 Tem SE Tem dois Tem SE Pegou, pegou 160 160 Ah, caralho Onde, onde? Matei, caralho Onde, onde, onde? Matei, matei já 160 É mais dois É mais dois 160 Atrás da pedra Atrás da pedra Não vejo 165 Atrás da pedra Tem uma pedra ali Tá ali atrás Tem mesmo, tem mesmo E sabe que ele viu a gente Cara, é dois contra quatro, velho É só jogar direitinho, hein Vamos lá, vamos lá Ele vai esperar fechar de novo Eu não tô vendo qual pedra que é Eu não tô vendo qual pedra que é Eu tô vendo qual pedra que é Eu acho que sim Vou tentar jogar uma granada lá Não, daqui não vai pegar Passa a posição de novo, Marquinhos Eu não sei que pedra que é, velho Eu acho que não, velho Marquinhos, Marquinhos Passa a posição de novo Eu não sei que pedra que é É que eles estão na 6, né 150 165 Toma É que tá num morrinho pra baixo aqui O cara tá sangrando Eu vou subir, tá bom? Foda-se Aí vocês matam o cara Tá vendo a boa aqui Tô me vendo, né? Tem dois ali Matei um, só mais um Boa Come ele, come ele, come ele Peraí, eu matei esse cara direto É de outro time Tá no chão? Onde, 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 onde? Tá vindo, velho Tá lá em cima na árvore? 85, 85 Vai em cima na árvore Tá lá em cima, tá dando volta Pra esquerda 60 Ele tá ali Vem pra trás da pedra, gente A gente tá na seca Pega a pedra Pega a pedra Pega a pedra Pega a pedra Avança, pá Tem que fechar ele É possível, velho Boa É nóis, pô Gravado na live ainda, hein? Tomar no cu, velho Tá bom, você esquiva Vai começar a cabar Vitória de 4 Eu botei, ó lá De 4 Que coisa linda Boa time Tá aí pro Lod? Boa, Bobinho Vocês vão continuar? Vocês vão continuar? Vamos, vamos, né? É, joga o filme aí, fácil Vamos mais o milho e vou abandonar Toma Acabei de descobrir que eu tava na reunião amanhã cedo Deixa eu ver que horas que é